Bom pessoal, para vocês poderem ver então a minha tela do iPhone, existem várias formas de espelhar a tua tela, existe um wire server, existe refletor, existem outros programas aí também. Então tu pode utilizar qualquer um aí que você achar que seja interessante para ti. Vamos fazer aqui o download dele e aí nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, fazer o download dele aqui, eu já fiz esse download, se não me engano. Aí tu vai ter aqui, tem a opção licença educacional, vamos fazer o download dele aqui. Deixa eu ver aqui, se eu me engano até eu já fiz esse download, deixa eu vir aqui em transferências aqui. Tá vendo aqui o wire server, tá vendo ele aqui, eu já fiz o download dele, eu já vou então executar ele, vou mudar aceitar aqui. Beleza, então tá aqui já o meu aplicativo wire server aqui, tá certo, já tá aqui, beleza. A gente já fez aqui, eu posso abrir aqui direto já aqui no, localizar ele aqui nos programinhas, ó. Aqui no meu Finder aqui. Aqui então a gente pode procurar aqui em aplicativos, mas já tá ele aqui, ó, air server, ó, dá dois cliques nele aqui. Vamos. Deixa eu ver porque aqui não tá abrindo, ó, vamos lá, deixa eu pintar por aqui. É, air server. Na verdade ele já tá aqui, aqui ó, vejo que ele já tá rodando ele aqui, tu dá dois cliques e já tá rodando ele aqui. É, tu tem aqui, primeira coisa ele pede por uma ativação, tá pessoal, tu pode dar aqui, use trial mod. Certo. E aí o que tu vai fazer na tela do teu celular, que se sobe com o dedo lá embaixo, tu sobe e vai aparecer o AirPlay. Você clica nele, tu vai selecionar, vai selecionar o teu, o teu, o teu, é, vejo que aqui o meu já deu certo. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui pra ele funcionar então. Depois tu instalou ele e abriu ele aqui, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o dedo, vai na parte inferior e vai passar pra cima. Então quem tem iPhone sabe o que eu tô dizendo, vai aparecer essa tela aqui. Então vai aparecer então esse, esse MacBook aqui, tão vendo aqui embaixo? Vai aparecer o AirPlay. O default é esse cara aqui ó, tá vendo? É esse iPhone aqui. É, tá selecionado. Então tu, tu seleciona o teu MacBook Pro e marque e ative esse espilhamento. Então você vai arrastar esse cara aqui ó, pro lado. Então, inicialmente ele só tem marcado aqui iPhone. Então quando você abrir ele, tu seleciona o teu Mac, o teu Mac e ativa o espilhamento aqui. A partir daí você vai ter acesso ao total, então ao teu, ao teu, ao teu iPhone. Então na verdade pessoal, essa aqui então é a tela do meu iPhone, tá certo? Então com isso aqui agora eu consigo estar visualizando tudo o que acontece no iPhone. E aí dessa forma eu consigo então estar mostrando pra vocês aqui então, os testes. Veja que eu já tenho o ranking lá em cima ó, que é o aplicativo que eu já fiz. Esse aqui é a tela do meu celular. Tá certo pessoal? Beleza? Então tem outras formas de você fazer isso também, usando o Reflector e tudo mais. Então tá aí só uma aulinha bem curta só pra mostrar uma coisinha a mais pra vocês. Tá bom? Um abraço, até mais e tchau!